Me fala princesa, que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar coça de pinto? Me fala princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar coça de pinto? Me fala princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar coça de pinto? A solteira vem com as amigas, em brasa que com os menino, mulher casada, não pode, mata igual coronavírus.